Se você jurou, Se você não crescer, Se eu te clarei Um somelho de praça, Para você tomar um sonho só pra mim O que acontece? 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 Muito bom! A gente vai virar um batalhão aqui, O que é Guimarães? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Já pegou, eu aspiro o palco, Mas ele não sabe ainda...